A gente segue com notícias de Piuí. A subsessão da OAB de Piuí alerta a população de Piuí e também da região sobre o golpe do falso advogado. Segundo a entidade, uma pessoa de Piuí perdeu cerca de mil reais. Bem, no dia 23 de setembro, duas ocorrências foram registradas na Polícia Militar daqui de Piuí. Uma mulher recebeu mensagens pelo WhatsApp em que o golpista se passava pela advogada dessa mulher. A suposta advogada disse ter conseguido o deferimento de uma ação judicial e que ela deveria efetuar o pagamento de 998 reais e 50 centavos para cobrir suposto custo com certidões para posteriormente receber o valor referente à ação. A piunhense acabou transferindo o valor para o PIX indicado pelo bandido. Numa outra ocorrência, a vítima foi um homem. A advogada dele acionou a polícia e disse que outros clientes dela foram procurados pelo golpista. Diante dos fatos, a OAB de Piuí divulgou um alerta para os advogados e pessoas que têm alguma ação pendente na justiça. Bem, a OAB daqui de Piuí orienta as pessoas a desconfiarem caso receba mensagens com conteúdos como para liberação do valor do alvará judicial, faça o depósito transferência bancária ou preciso da liberação antecipada do valor do precatório para o pagamento de custas. A ordem dos advogados lembra ainda que o estelionatário pode tentar ganhar a confiança da vítima ao utilizar números de processos, dados pessoais e bancários falsos e nomes ou fotos do perfil e outras informações do advogado da vítima. Bem, ao sofrer qualquer tentativa de golpe, a OAB de Piuí orienta a entrar em contato com o advogado através do telefone fixo ou número de celular do profissional contratado ou então por videoconferência. E por fim, registrar ocorrência policial relatando o caso de golpe ou tentativa.